Um, dois, três... Dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais E eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagar os seus pecados Eu vi Moisés cruçar o mar vermelho Vi Maomé cair na terra de joelho Eu vi Pedro negar Cristo com três peces Diante do espelho Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Eu vi as bruxas acenderem para o Papa E Babilônia ser riscada no mapa E o Conde Drácula subindo sangue novo Se esconder atrás da capa Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares E o Conde Drácula subindo Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu vi bevinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despeitou da ribanceira Eu também queimei a perna Fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu Mas pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Não por quê?